Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Champions. Hoje eu tô aqui com o Sr. Pudim pra uma coisa muito importante, o que que tá acontecendo? Pra quem não sabe, eu dei um lendário pro Maia há um tempo atrás, que foi um Kyogre, e o combinado seria que ele me desse um Pokémon do meu elemento, seja pedra ou gelo. E o que que acabou que aconteceu? Ele achou um Articuno, então eu combinei com ele da gente se encontrar no meio pra que ele me desse o Articuno. E mano, se ele me der o Articuno, velho, eu só espero que esse Articuno esteja bom, e eu acho que eu vou chamar ele pra dar uma lutadinha, porque daí sim eu testo definitivamente o poder do Pudim. Mano, se aquele Articuno tiver bom, é... isso já vai ajudar muito. Mas então, vamos pro meio, eu não sei se ele tá lá, e eu aproveito que... mano, sério, eu tava aqui um tempinho pra ver se eu via se o Suhaikwaza spawnava, mas o Raikwaza não spawnou. É bom que eu já fico aqui no meio esperando e vejo se eu consigo o Raikwaza, mas mano, é bom eu fazer muita mais o Traball e arrumar um jeito eficiente de pegar ele, porque se toda hora ele for fugir e agora ele tá fugindo, fica complicado. Mas vamos esperar o Michael e ver se ele traz o Articuno aqui pra mim. Por que que você tá com a skin do Homem-Aranha? Por que que você tá com a skin do Superman? Porque eu perdi, você ganhou, você não era pra tá com a skin do Superman. Só que eu esqueci de trocar, depois eu troco. Pra quem não sabe, o João tá falando de outro vídeo aí que aconteceu, e se vocês querem saber, vocês vão atrás pra ver. Demorou? Mas velho, o Raikwaza deu despalm, mas eu consegui jogar uma Ultra Ball na cara dele, só que ele não veio. E no começo do vídeo também, o João, acho que ele reparou que eu tava voando um Pokémon um pouco diferente, né, João? É, um negócio bonitinho, que... Um pouco diferente, né, mano? Ó, eu acho que é esse aqui, João, ó, é um azul, né? É, um azul, calma aí, calma aí. É esse aqui, né, calma aí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar, vou trocar aqui pra você ver, ó. Quer ver que ele vai jogar um Pokémon que não tem nada a ver? É esse aqui, né, que você viu voando. É, claro, porque ele voa. Claro, 100%. Ah, eu sei qual que é. Não, não, calma aí, eu vou pegar aqui pra você ver, João. Eu sei qual que é, mano. Nossa, o cara deixa até no PC, que desamor. Não, eu sei qual que é. É esse daqui, ó, que voa, não é? É. Cadê você? É esse aqui, ó. Certeza. É esse mesmo, esse mesmo. Aí, ele, ó. Ele é lendário de gelo, né? É, esse mesmo. Aí, ó, pega ele aí então, João, pra você. Dá logo o meu Articuno, caramba. Que Articuno? O que você me deve, tá aí, ó. Não, eu não peguei o Pokémon que é ruim pra você. Não, como assim? Que Articuno, velho? Dá logo o meu Articuno que eu sei do meu Articuno. Dá aí. Tem, velho, não tem. Dá, dê-me, 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 dê-me. Qual? É esse daqui? Só pra gente ter certeza, mano. É esse aí, é esse aí. Eu só ouvi o barulhinho, é esse aí. Qual? Qual? Esse aqui? Não, não, não. Nossa, João, sem querer eu fiquei preso aqui, mano. Nossa, como que eu saio desse labirinto, velho? Meu Deus, João. Estou preso. Como eu saio, João? Que que é, João? Vem pra cá logo. Me ajuda a sair do labirinto. É só você vir aqui, ó. Cadê? Pra cá? Beleza. Não tem saída. Meu Deus do céu. Dá logo, mano, o Articuno. Tá bom, eu vou te lançar logo, João. Mano, você não tá ligado como eu peguei ele? Eu peguei ele simplesmente no... Na primeira Lepic Summon que eu abri, velho. A primeira 100% que eu abri, já veio o Articuno. Mano, foi uma sorte, velho, que você não tá ligado, mano. Mas, tô, pega aí pra você. Faça bom uso, João. A minha dívida com você está paga. Deixa eu ver, deixa eu ver os status dele. Deixa eu ver. Ele tem ataque. É, parça, ele é bom, ele é bom. Ah, então, João. A minha dívida está paga com você, eu não te devo mais pokémons, né? Correto? Aí, é seu primeiro lendário? Cadê você? É meu primeiro lendário. Não, não, é o... Não, não, não que eu capturei, mas é o lendário que eu tenho, né? É, você vai poder usar o primeiro, né? É, porque eu falei pra você. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir os outros? Não, mas eu falei pra você que se eu ia te arrumar. Não arrumei? Aí, ó. Arrumou, mas eu tenho... Então, João, o que a gente precisa agora, cara? Simplesmente eu quero um Suicune pra mim usar, porque aí eu posso usar o Suicune. Ou eu vou ter que pegar algum pokémon pro Edu, que no caso você sabe qual que é, né? Calma aí, calma aí, eu vou conseguir, calma aí. Deixa eu fazer força aqui, com certeza que você é um Suicune, mano. Não, não saiu. Mano, mano, para de ser besta. João, eu tô ligado que eu falei pra você minerar diamond e minérios diversos. Você falou que tinha na sua casa já, que você nem precisava minerar. Aí eu peguei e chamei você pro... Pronto, eu fiz tudo em bloco. Caraca! É, mas é só isso que eu tenho. Nossa, velho, você tá boy mesmo, hein, mano? É porque eu abri uma lucky block... Tá, dá todos aqui pra mim, dá todos aqui pra mim. Deixa eu... Eu vou deixar todas as minhas lucky pixels. Eu tenho 8, velho. Vou deixar ela 100%. Espero que dê, mano. Nossa, tem bastante, João. Caraca. Não, tem, tem bastante coisa aí. Dá pra... Eu vou desfazer os iron e as esmeraldas, porque... Aí o iron eu vou deixar, porque o iron eu vou fazer assim, direto. O iron dá 30, então eu já tenho 90. Eu tinha que deixar todas 60. Eu acho que dá pra deixar acho que 4 ou 5, 100% aí. Não, dá pra deixar todas, eu acho. Não, não, todas não, todas não. Dá sim, dá sim, dá pra deixar todas. Você tem certeza do que você tá falando? Quase certeza. Mano, calma aí. Tijolo serve? Não, não serve. Mas eu tenho quase certeza do que eu tô falando, velho, sério. Mas dá pra você fazer só a casa, mano. Não, por que você tá dando pra um tijolo no meu pé, velho? Eu não quero tijolo. Ué, mano, construção, os negócios aí. Mano, construção, os negócios aí. Beleza, olha o jeito que o cara fala. Na moral, velho, eu vou roubar uma lã desse meio, velho. Vou ser vida louca. Por que? Aqui, ó, vou roubar uma lã do meio. Por que você quer lã? Não sei, só quero falar que eu roubei uma lã do meio. Pronto, peguei. Caraca, aí eu falei pra você que dava? Pra quê? Deu tudo 100%? Tudo 100%. Mano, agora eu me senti com peso na consciência. Eu vou colocar a lã de volta. Por que? Você acabou com o meio, destruiu, deixou feio? Não, sei lá, só peso na consciência aqui, ó. Nossa senhora, João, pra que você fez esse buraco? Tá, ó, sobrou três esmeraldas. Dropei no chão pra você. E eu não vou conseguir arrumar, não, mano. Tá, deixa aí, João, deixa aí. Não precisa arrumar, não, velho. Desce logo, vamos abrir logo esse Slug Pixel Moon. Tá, qual que são os objetivos aqui? O João precisa de quais pokémons, que eu não lembro? Regis, Regis. Regis da Né. Ah, é, Regirock e Regi Ice, não é? Isso. Beleza, então eu preciso de um Suicune, cara. E eu tenho que também arrumar um Raikwaza pro Edu. Vamos torcer pra nessas oito aqui, vir um Raikwaza, um Suicune e um Regi Rice, um Regi Rock, sei lá, velho. Então coloca, ó, ó, só porque eu roubei o negócio do meio, coloca aqui, ó. Coloca aqui em cima, coloca aqui em cima. Tá, calma aí, eu vou te ensinar o negócio, ó. Ó, primeiramente, eu vou te mostrar a estratégia que eu aprendi. Mentira, não existe isso, só que eu vou fazer existir agora, ó. Tá vendo? Aqui é meio que uma prainha, tá vendo? Uma mini praia. Aham. Então, normalmente o Suicune spawna na praia, cê sabe? Sim. Então, ó, eu coloquei ele aqui, bloco, na mini prainha. Agora vamos torcer pra spawnar, vai. 3, 2, 1 e Suicune! Mano, mano. Ah, bem pequenininho, véi, parece um... Mano, cê tem ideia que eu peguei o... Ok, véi. Mano, eu tô com muita... Tô muito bom, João. Captura esse negócio aí logo. Não acontece isso, é sério. Não entendo, cê não tá ligado o que aconteceu. Cê matou o Pokémon. Tipo, eu dei um ataque, mas ele continuou dando ataque, até eu matar o Pokémon, tá ligado? Mas cê matou. Mas é muito estranho, véi. Tá, nunca eu vi isso derrubando isso. Ó, não deu certo porque cê não colocou em cima da lã, o negócio é colocar em cima da lã. Não é, velho, o negócio é colocar na prainha. Cê viu que eu coloquei na prainha, perto d'água, eu spawno um Kyogre. Agora se eu colocar em cima da pedra, vai spawnar o quê? Regirock. Se eu colocar em cima do gelo, vai spawnar o quê? Regi Ice. Então, confia na minha cal. Não, tá, 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 só espero que venha o seu Pokémon logo. Agora eu preciso colocar numa pedra, mano, precisa só a pedra. Ó, ó, ó isso aqui, João, o que que te lembra dessa cena aqui, ó? Que que... Não, vamo embora, vamo ser feliz, porque tem Pokémon. Ó ele indo pra floresta. Eu sou a criança seguindo ele, ó. Sai, mano. Mano, eu vou acabar com esse negócio logo. Eu tô reproduzindo. Por que que cê vai matar? Pronto, vamo embora. Vem, vem, peguei a pedra. Tá, agora coloca uma pedra aí. Mas tem que ser uma pedra lisa ou pedra normal? Não, pedra é normal. É com o Ball Stone mesmo, coloca ela aí. Aqui? Tá, vai. É, coloca ela aí que eu vou abrir em cima dela. Zero, ó. Vou equipar somando em cima dela. Que bom, cê quer mesmo? Regi Rock? É. Abre, João. Abre e pega o seu Regi Rock. É, claro, é o Regi Rock. Ei, felicidade. Não, aqui não é 100%. Não é 100% de certeza, João. Não é 100%, então relaxa, não é 100%. Cê falou que era pra mim confiar em você, eu confiei nos seus poderes. Calma, calma, calma que ainda vai spawnar, velho. Como assim? Ele tem recover essa bola desse Pokémon? Ah, eu pegava, hein, mano. Tem recover? Não, ele... Por que você soltou dois Pokémon? É porque um eu ataquei, tipo, um eu tentei tacar nele e o outro eu... É... O outro ele desafiou. Olha lá, mano, ele tá recuperando a vida, velho. Para, sai da luta com esse Pokémon aí. Não, eu quero matar. Joguei o... Não. O Bombom, o Bombom vai matar ele. Pô, é o gatinho. Deixa o gatinho, Bombom. Bombom, Bombom, Bombom. Matou, pronto. Aí, beleza. João, dropa suas Pok... Suas Lucky Block. Oh, Lucky Block não. Suas Pokébola. Caso acabe as minhas, pra mim utilizar, depois eu te dou. Tá, bora lá. Vai, cima da pedra de novo. Deixa eu abrir agora que eu dou mais sorte. Vai, 3, 2, 1. Red Rock. Spawn. Nossa, santo... Olha aqui o Red Rock, ó. Vai lá. Vai lá. Vai, 3, 2, 1 e... Red Rock! Vai falar que não é bom. Não, deixa eu lutar, João. Deixa eu lutar. Não, eu vou capturar de primeiro, ó. De primeira, fica tranquilo. Fica tranquilo. É de segundo, calma aí, que foi mal. E eu errei tudo. Nossa senhora. Por que você quer capturar isso aí, velho? Mano, porque eu vou guardar ele no meu... No meu coisa ali, velho. Que um dia eu preciso vender ele pra alguém. Não, ninguém quer. Todo mundo pega a Orb. Tempo é mó fácil de vir, mano. Ah, eu sei, mas... Deixa eu, né, mano. Eu e minhas piras. Deixa em paz. Que piras. Nossa, vai dar muito certo você pegar um Articum... Um Articum... Um Outres. Vai mesmo. Vai mesmo. Eu confio. Nossa. Ele matou. Matou só vai o... Agora eu vou ter que matar ele. Eu vou ter que dar um o quê? Um Outer Post. Matou. Não, não ligo. É igual o João falou, pessoal. Não é porque eu matei ele, não. É porque o João falou isso mesmo, ó. Por isso que eu matei ele. Você tá ligado, né, João? Que é isso? É, sei. Vai lá, vai. Abre mais. Mano, e até agora, João, não veio. Veio dois lendários, mas não veio o Raikwaza, mano. O único Pokémon que eu quero não veio. Eu vou lá curar meus Pokémon e eu vou tentar abrir de novo. Você quer onde vai dar sorte? Aonde? Abre uma bem aqui, ó. Uma bem aqui. Calma aí, calma aí, mano. Velho, eu necessito capturar esse Raikwaza. Não tem opção, mano. Eu tenho que capturar ele uma hora ou outra, velho. Não tem como. Cadê você? Abre ali, ó. Naquele bloco vermelho que eu coloquei ali, ó. Mano, no meio do spawn, velho. É, relaxa. Relaxa. Nossa, velho. Abre você, abre você que eu confio. Meu Deus do céu. Deixa eu capturar, deixa eu capturar. Esse aqui é mais fácil. Eu vou tacar uma outra bola e vou pegar ele, ó. Fica vendo. Ah, ô, João. Não, eu vou pegar. Tô sendo correndo. Olha lá, ele ficou. Ficou sim, ficou sim. Deixa eu pegar ele que vai. O Plum aqui que é mais fácil. Vai, o Plum é bolado aqui, ó. Só se liga. Vou dar um Giga Dry. Vou dar um dano nele, né? Já deu aquela chibatada. Vou dar mais um. Nossa, ele deu muito dano em mim, velho. Calma. Vou colocar ele pra dormir. Boa. Agora eu vou dando o Giga Dry. Deixa a vida vermelha. Ele não tomou muito dano, não. Nossa. Chora pro 1.002. Nossa, mano. 1.002 tá forte. Calma aí. Calma aí que eu dei... Ainda bem que eu não deu pra correr. Eu dei run sem querer. Tá, deixa eu recuperar a Vioplum aqui que eu necessito. Dei recuperar ela. Tá, eu tô com medo de usar um hit com o Feraligator. Então eu não vou dar porque eu acho que ele mata. Deixa eu recuperar a vida da Vioplum e tentar capturar esse Mewtwo. Como assim? Você tá usando o Revive? Mano, tô usando o Revive pra usar, tipo, pra pegar Pokémon lendário. Porque eu não tenho o Master Ball, né, velho? Tem que ser assim. Mas dá pra craftar a Revive? Não, eu comprei. Dá, dá pra craftar, mano. Sério? Aham. Nem eu sabia dessa, velho. É com maçã dourada. É com maçã e ouro. É muita, que gasta? É quatro ouros. Só não dá pra fazer o Max Revive. Mano, esse bicho não dorme, velho. Aí, dormiu finalmente. Mano, tá muito difícil pegar ele. É, só contar uma historinha pra ele ou dar um leite em quente. Sumiu. Calma, calma. Deixa eu ficar jogando Pokéball nele. Não, eu vou tentar também. Vai se eu tenho sorte. Então vai, então. Vai, 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 vai. Quem pegar... Mano, ele é meu. Se ele vier. Por que seu? Ah, porque sim, João. O que você vai fazer com ele? Eu vou vender ele, mano. Venda dos lucros. Ué, eu te dei um Kyogre. Tá bom, eu não divide. Fechado? Fechado. Eu quero um Red Ice. Um Red Steel, quer dizer... Um Red Rock. Eu quero um Suicune. Quero ver quem vai conseguir. Ó, quer ver? Ele vai ficar, ó. É só chocar, mano. É só chocar, ó. Ó, ficou. Vai, vai, chocou o Pokéball. Não ficou, velho. Como que é chocar, Pokéball? Cadê o Pokéball? 60 em cima dela. Não ficou. Mano, vai ser... Vai ser mó treta pegar isso aqui. Mano, tá difícil mesmo, velho. Mas na hora não consegue, mano. Mano, eu juro que eu tô quase lutando com ele e dando umas porradas. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Mewtwo é muito tenso, mano. Ainda mais Mewtwo com Recover. É muito complicado pegar. Mano, eu prefiro sem mancada matar esse Pokémon do que vender pra alguém, velho. Mano, vendeu um Mewtwo com Recover pra um treinador de Psíquico que vai dar B.O. pra nós. Mas quem que é treinador de Psíquico aqui? Nem eu sei. Mano, eu nem sei, mas tem. Eu sei que tem dois. Só que eu nem sei quem é esse. Ih, nossa, caiu. Quebrou o Pokéball. Ah, vamos matar esse aí. Não, nem ferrando. Ah, tá dando trampo do caramba. Vai que um dia eu preciso, mano. Ah, vai precisar pra quê? Pra do ação de rim? Nunca se sabe, Fih. Ah, mano, eu vou contar até 10. Eu vou tacar o Pudim e vou matar. Não, para, para. Não mata ele não, João. Deixa eu lá curar a minha coisa. Eu vou capturar ele de uma vez logo com a... Com a Vaio Plum. Calma, curando. Ele não vai ficar. Mano, vai. Ele vai. Ele vai sim, eu confio, João. Cadê você? Tô aqui pegando ele. Não, não mata ele, velho. Por favor. Não, mas eu tô tacando só a Ultra Ball. Tá, eu peguei a Vaio Plum de volta. Agora eu vou fazer uma estratégia diferente. Se tem mais Ultra Ball aí, eu vou precisar. Tô, eu vou te dar metade aqui, ó. Tá, dá todas. Dá todas se você tiver, velho. Não, eu preciso de Ultra Ball. Vai se vem alguma coisa aí. Tá, mas se vier eu vou te dar, mano. Calma. Calma que ainda não. Calma, bag o Pokéball. Eu ganhei 3 Enderpeel. Ele morreu, mas ó. Ó o bug. O mesmo bug. É, ele morreu. É, aconteceu esse bug uma vez comigo. Sabe como aconteceu esse bug? Quando você capturou um... O Ho-Oh. Quando eu capturei o Ho-Oh que eu dei pro coisa. Ah, aquele que você roubou do Edu? Ele mesmo. Tipo, aconteceu a mesma coisa. Eu matei o Ho-Oh, porém a Pokébola... Tipo, deu tempo de jogar uma Pokébola nele e o Pokémon veio. Na Pokébola que eu joguei, velho. Foi tipo uma coisa muito louca, mano. Eu nunca tinha visto aquilo, velho. E falta quantos ainda? Tem 3 Lucky Picsomu ainda, João. Essas ou nada, velho. Elas tem que ser a do Raikwaza, pelo menos, mano. Porque pelo menos o lendário que a gente precisava já arrumei, né? É aqui, ó. Coloca aqui, coloca aqui, ó. Aí vai vir o Raikwaza. Aí é o Raikwaza. Aqui é o Ninho. Tá, nesse Ninho é o Raikwaza que vem. Não, mas calma aí. Qual que você quer? Qual que você quer? Qual que você quer? Raikwaza agora. Raikwaza? Eu preciso ativar os cantos aqui, então. Vai. Ah, então. Beleza. Só isso? É, só isso. Aí é só quebrar. Quebra aí, então. Vamos ver se vai vir mesmo. Vem um beacon. Serve um beacon. Mano, Raikwazão. Calma aí. A estratégia é colocar o beacon aqui, ó. Ah, não. Eu inverti, eu inverti, eu inverti. Ah, véi. Você fez errado, mano. É aqui, ó. É aqui. Por isso que você fez errado. Aí tem que colocar o beacon. Por isso, eu só tava esperando o beacon vir. Ah, mas... Aí não tem como. Eu clico em cima do beacon. É só clicar shift. Só shift. Shift e coloca. Ah, era isso. Agora eu abro você. Abre você. Ah, tem que abrir de frente, né? Também. Não é isso? Aí tem que olhar pro botão e tem que dar... Então vai. 3, 2, 1 e... Vai. Raikwaza. É, isso mesmo. Poder vir na última Pixelmon. Você tá ligado que essa aqui é a última, né, mano? Tem que ser ela ou não tem mais opção. Só que você tem que pular 3 vezes em cima. Isso aí. Ah, tá. Deixa eu pular 3. 1, 2, 3. Aí, pronto. Agora é só quebrar que vai vir. 3, 2, 1 e... Raikwaza. Ei, Raikwaza. É um dragão, Michael. Um dragão aqui, ó. Eu não vou falar nada pra você. Uma serpente. Foi quase. Você me enganou. Na hora que a gente tava abrindo ali, veio um Kyogre, veio um... Tudo. Mas agora não. Agora você cagou, João. Você não tem mais uma, nem uma Lucky Pixelmon nem na sua casa aí, mano? Não. Nada, nada. Faz zero banho, irmão. Nada. Nossa, João. Você me ferrou, velho. Você fez gastar todas à toa e eu não consegui o Raikwaza ainda. Eu dei meus minérios. Mano, tá um pesadelo, velho, pegar esse Raikwaza, velho. Tá um pesadelo. Verdadeiro pesadelo, mano. Eu não consigo, cara. Você não quer lutar comigo? Pra quê? Eu quero lutar com você. Eu quero testar meus Pokémon. Mano, eu não quero. Luta, 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 luta. Não, mano, não, velho. Eu sei que tá difícil pagar minhas dívidas, velho. Tá difícil. Se você ganhar, eu te dou Pixelmon, Lucky Block, depois. Como depois? Eu faço. Ah, eu... Mas vai lutar, então. Cadê o Taksa Pokémon, hein? Vai o Kaiogre? Vai, meu Kaiogre. Ele vai jogar quem? O Pudim, né? É, eu conheço já essa estratégia do Pudim. Calma aí, vai, Pudim. Não, relaxa. Vai, Pudim. Ai, esse Pudim. Calma aí, agora vai o Bonitão. Ele não tem um... Ele não tem um ataque de gelo, mano. Ah, mas, mano, é o Articuno Lendário aí, ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Articuno Lendário. Meu... Ué? Você tá reclamando? Você não tinha nenhum. Vai, vai. Nossa, mano, quer ver que eu vou tomar um... Quantas Lucky Pixelmon você vai me dar? Vou te dar... Uma. Não, você falou... Eu vou te dar umas Lucky Pixelmon. Então duas é plural. Na... Plural, pra mim, é mais de 20. Não, na verdade, eu tenho coisa pra fazer Pixelmon. Você tem... Você tem... Mano... Pokébola? Ah, ganhei. Mano, acho que eu tenho, velho. Eu acho que eu tenho, mano. Lá em casa. Tem que ir lá ver. Mas qualquer coisa... Ah, você sabe quem tem também? O Edu. Então pega... Agora ele vai lá no baú dele e pega. Então pega do Edu que eu vou pegar as coisas na minha casa. Então vamos lá buscar as coisas. Cadê você, João? Cadê o Fluxomon? Eu tô chegando aqui. É que eu tive que fazer uns corre. Pra fazer de 100%. Tive que fazer uns corre. Eu sei que você tem baú escondido pelo mapa inteiro, cheio de item. Não tem? Não, eu peguei do Edu. Ah, tá isso. Não, não, não. Eu vou ser bem sincero. Pior que teve um monte de gente que foi reclamar que eu peguei o negócio do Edu. Mas pensa comigo, Michael. Eu não dei um lendário pra ele? Ele não mentiu... Mas é, mano. Ele escocha errado. O pessoal acha que... Eu não entendo também. Não, ele não mentiu pra mim falando que... Não tinha Master Ball, né? É, então. E aí ele pega o Pokémon com a Master Ball. Aí ele chega aqui no meio, esfrega a Master Ball na minha cara. Não, isso aí é injustiça. Não, eu achei mancada. Eu peguei só o Rollo dele, mano. E o pessoal falando merda pra mim. Aí eu fui lá deusar. Dizendo que vou ter que dar o High Quase. Ainda tive que dar a Lucky Egg. Ainda tive que dar isso e aquilo e isso e aquilo, mano. Eu acho isso injustiça comigo. Sério mesmo. Você não tem nada aí, né? Nada, mano. Eu tô zero. Vai ficar uma com zero. Eu tenho cinco irons na real, né? Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Só tem cinco irons, velho. É o que tem. Mas você... Mano, mas você mentiu pra mim também. Você falou que não tinha mais nada. Como assim? Você falou que não tinha mais item. Como assim eu não tinha mais item? É claro, não tinha comigo. Fui... Tive que ir lá buscar. Ah, você foi roubar então de novo. Não, fui pegado. Ladrão João. Não, Ladrão João não. Tem uma com três, velho. Tá, vamos abrir de três. Três por cento primeiro, vai. Vou colocar do lado se a flor blanca. Vai vir Master Ball. Você confia? Confio. Então vai. Três, dois, um e... Master Ball! O que é isso? Isso é coisa pra pedra, não é? Não. Ele não presta pra nada, na real. É só pra evoluir Pokémon. Por exemplo, se você pegar o Poliwar, colocar essa King's Rock, ele vira um sapinho verde lá. PoliTweb. É, isso mesmo. Ele vira PoliTweb. Mano, eu tô vindo pra cá porque eu acho que aqui dá mais sorte. Tava dando sorte? Então tá, deixa eu abrir. Coloca na prainha de novo, João. Prainha de novo, eu confio na prainha. Não, tem que ser aqui no bloco de lá. Vou confiar no seu bloco. Três, dois, um e vai! O Ferrari e Gator. Você tá vendo que a prainha tá dando certo. A prainha tá conquistando os Pokémon. Tá, tá. Essa é o Pokémon bom. E se a gente colocar dentro da água? Vai, vamos testar. Vai. Três, dois, um e... Vai! Ih, dentro... Não, eu acho que é aqui, mano. É a areia que é encantada aqui, ó. Abre aí. É a areia. Essa areia mesmo. Essa daqui que é a encantada. Essa que você colocou. Vai. Três, dois, um e vai! Quebra esse negócio. Quebrando. Quebrei, quebrei, quebrei. Você não tem picareta, não? Não, já saí, já saí. Tá, eu também já saí. Mas o problema é que eu tô tentando sair aqui de vez. O pior é que estragou tudo a prainha. Nossa, acabou com a nossa prainha. Não, velho. Sério, mano. Michael. O quê? Você quer mexer com o perigo? Como assim? Vem cá. Ah, você não... Você vai estar pensando em abrir lá dentro. Não, aqui, ó. O que você quer fazer? Onde você tá? Na cá, velho. Na cá, doido. Nossa, mano. Aqui, ó. Vem cá. Escado. Aqui, não vai dar nada, não. Vem cá. Não vai dar nada, velho. Ó, ó, ó. Sobe na montanha aí, olha. Aprecie. Aprecie, ó. No! Não, não. É ruim, é ruim, é ruim. Eu acho ele bom. A evolução dele. Depois você pega, depois você pega. Eu quero lendários agora. Você quer lendários? Vai, eu tô olhando daqui da montanha. Eu vou ver se você abre daqui da montanha, João. Vai. Só abre, João. Daqui da montanha. Meu Deus. Templo. Ah, eu não tô pegando a orbe ali do templo dos árbitros? Peguei, peguei. Aquela lá eu peguei. Ah, tá. Tem que pegar desse do Mou 3 aí. Pega aí. Continua abrindo, João. Eu tô de olho aqui em cima, velho. Eu não vou tentar abrir, eu não vou arriscar. Deixa eu abrir só a última. A última deixa eu abrir, velho. Essa é a última. Já? Uhum. Nossa. Coloca ela lá. Lá no outro cantão. Aqui, ó, João. Aonde? Vem pra esse lado. Pra cá, ó. Aqui. Coloca ela bem aqui, ó. Exatamente aqui. Preciso fazer uma construção. Ah, é a construção da sorte de novo. É, a construção da sorte. Calma aí que precisa ser um negócio bonito. O que você tá fazendo, velho? Uma construção. Que construção é essa? Que vai e chama... Chama Pokémons. O que que é isso, Jesus? É uma construção, Michael. Pronto, ó. É aqui, ó. Só abrir. O que que vem aqui? O que que vem nessa construção que você fez aí? Olha, vai vir um Pokémon que alguém aqui quer muito. Eu não sei mais quem é. Certeza. Vamos ver. Três. Vou abrir de olho e fechar. Três, dois, um e... Vai. Nossa. Eu quero muito um Mersh Tomple Level 23. Eu falei alguém. Não falei que seria algum de nós dois. Nossa. O Edu, então, quer um Mersh Tomple Level 2? Eu vou capturar ele. Acabou, João, mesmo esses negócios? Hã? Acabou todas? Acabou todas. Olha isso. Acabaram com os baú do Edu de item. Roubaram tudo. E o que que veio? Nada. Deixa eu deixar umas Enderpeed de presente pro Edu aqui, ó. Faz a bom proveito. Não, eu vou deixar as Orbs aqui pra ele. É, deixa uma Orbs pra ele aí de presente. Finalmente. Finalmente eu não tô esperado. Que coisa ruim de estar aqui? Mano, sério. Eu não vou nem ficar upando ele. Eu vou colocar Doce Raro. Vou tacar Doce Raro nesse Filha da Mãe. Cadê ele? Cadê ele? Aparece aí. Vamos deixar você no level 100, meu. Calma aí. Blizzard. Blizzard é um ataque bom. Vou colocar aqui. Pronto, mano. Pronto. Fica grande. Vai, monstro. Tá saindo. Tá saindo da Jala. Calma aí. Target Attack with... Será que eu coloco isso aqui? Calma aí. Mano, eu vou tirar do lugar do Reflect, velho. Vai. Continua indo. Continua subindo, mano. Mano, tá saindo do monstro a Jala. Calma aí. Heal. Ahn... Hailstorm. Lasting 5... Mano, eu acho que isso aqui não é bom, velho. Hum... Tá, tá, tá. Eu vou tirar, mano. Porque, sério, eu não conheço muito esses ataques comuns de Pokémon. Esses ataques com efeito. Calma aí. Agora veio esse aqui. É melhor que o Gust. É, vou trocar pelo Gust. Vamos lá. Tá quase chegando no 100. Tá quase chegando no 100. E o bichão, mano. Level 100. Não ganhou nenhum ataque? Não, mas pelo menos... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque tem um negócio aqui. Tem um negócio muito bom. Que se chama Ice Beam. Exatamente. Eu vou colocar... Calma aí. Calma aí. Eu vou colocar... Calma aí. Eu vou colocar... Aqui. Dá nada, não. Dá nada. Mano, agora eu tenho certeza que esse... Mano, esse Articuno tá zica. E já é o segundo Pokémon Level 100. E conforme o tempo passa, o nosso time vai chegando. E caramba, eu tirei o Larvesta. Tá? Mas eu vou voltar. Vai sair o Bombom por enquanto. E, mano... Brigadeiro, daqui a pouco é você, meu amigo. Na verdade... Deixa eu ir voando agora. Porque agora eu tenho um Articuno pra voar, molecão. Vamos voar no Articuno. Vamos voar no Articuno. Aqui, ó. Nossa, ele parece que tá me carregando. Pelas perninhas, mano. Olha que bonitinho. Vamos lá. Vamos pro meio. Porque é o seguinte. Eu quero deixar o meu time meio que... Que... Bonitinho. E agora, eu só vou colocar o nome dos meus dois últimos Pokémons. Quando for a hora de apresentar meu time. Aí sim, vocês vão ver qual o nome que eu vou colocar no Articulo. E no Tiranitar. Porque vocês sabem... O Tiranitar, eu acho que vocês já até imaginam. Mas o Articuno ainda não, mano. O Articuno é zica. Tá? Mas vamos aqui, ó. Voltar o nosso Larvesta. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Isso. E agora, deixa eu só trocar a ordem aqui. Pra ficar bonitinho os levels 100 lá embaixo. E agora, vem pra cá. Calma aí. Eu só não sei uma dúvida. Se eu uso um Tiranitar que tem Speed. Só que ele não tem Defense. Ou eu uso um Tiranitar que tem... Não tem Defense, mas tem Ataque. Se eu... Calma aí. Eu preciso dar uma olhada. Deixa eu ver. Esse aqui tá level... 39. Com 60 de defesa. Esse aqui tá quanto? 31 no level 27. Depois é bom eu dar uma analisada. E se ele realmente estiver com Speed, talvez seja bom. Porque sempre dá o ataque num Pokémon. É melhor. Então, eu vou deixar o Larvitar aqui por enquanto. Mas eu vou evoluir os dois e depois eu decido. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Ah. Lembrando que esse é o último dia de Superman. Então, tchau pro Superman. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda muito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Clicando no botão vermelho aí embaixo. Ah. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais também, tá? Eu vou indo nessa. Um abraço no chão. Até a próxima. E fui!